17 de agosto de 2018, esse aqui é um pedaço de madeira e a pessoa que tem pendurado aqui no galpão antigo, eu fui ver aqui agora, ali está a entrada das mirinzinhas e tudo isso aqui que a gente está enxergando para fechar esse tronco oco é tudo própolis que elas fizeram imagina a quantidade de própolis e o quanto elas tiveram que trabalhar para vedar tudo isso, se eu consigo focar a entradinha dela não é? não é? não é? Pelo jeito já fecharam e abriram umas quantas vezes essa entrada. Pelo jeito já fecharam e abriram umas quantas vezes essa entrada.